Música Oi gente, tudo certo? Tô de volta aqui com vocês pra mostrar um mod muito legal Um mod de Minecraft pra te colocar no espírito natalino Na verdade, eu queria mostrar esse mod aqui mais pra galera que quer fazer vídeo de Natal, de Minecraft Quer alguma experiência no Minecraft com o tema natalino? Esse daqui é o Christmas Craft Que é um mod que adiciona coisas de Natal pra você aqui no Minecraft Olha que legal Primeira coisa que vocês estão vendo aqui, eu fiz uma humilde casinha aqui do lado de fora Só pra mostrar as coisas pra vocês Eu usei aquele negócio de teia de aranha pra parecer fumaça Eu ainda não conseguia aperfeiçoar essa técnica Definitivamente eu vi em um dos mapas que eu mostrei aqui pra vocês Mas vamos entrar na nossa casa Antes de entrar, eu tenho que mostrar a primeira coisa que esse mod adiciona Que são luzes de Natal É um pisca-pisca que não pisca Vamos colocar assim Você pode, obviamente, fazer isso piscar Porque funciona por meio de headstone Você pode colocar uma headstone piscando se você quiser Esse negócio é interessante Você precisa de uma fonte de headstone E ele carrega a eletricidade da headstone Por quantas luzes você colocar Depois da luz que tá imediatamente Do lado da tocha de headstone Então você pode colocar uma só E ter toda uma fileira de luzes aqui Iluminando ou decorando a sua casa Agora vamos entrar aqui Na nossa casa Eu tenho o primeiro aqui Alfredo Saudade, né cara? Mais de mês, cara Eu tava viajando Você tá de boa aqui Tem uma lareira ali, né cara? Tá quentinho aqui dentro Lá fora, tá frio Enfim Aqui em cima da lareira Eu tenho a minha grinalda Tem isso também no jogo Todas as receitas Como eu digo Todas as instruções Pra criar as coisas que tem nesse mod Eu vou colocar no link Junto com o download do mod Aí na descrição Aqui eu tenho também A minha meinha Que tem que ficar pendurada na lareira Pro Papai Noel colocar presente Na noite do dia 24 Não só isso Eu tenho outras coisas aqui também Eu tenho a minha árvore de Natal Com bolinhas Pra poder enfeitar ela Olha que coisa interessante A minha árvore de Natal E pra mostrar isso daqui Eu vou ter que tirar um presente Debaixo dela Ela tá em cima De um vaso Onde ela cresce Na verdade isso aqui é um vaso Se você colocar Bone Meal em cima dele Ele vai fazer com que uma árvore de Natal Cresça dentro da sua casa Isso também faz parte desse mod Uma coisa que eu não sei Se faz parte desse mod Antes de eu passar pros presentes Que é a parte mais legal É isso daqui Deixa eu apertar o F5 Que é a roupa que eu tô usando Ignorem a capa Parece que tem um design diferente Pra roupa de couro Eu não sei se isso é coisa do Minecraft Eu não sei se é coisa do mod Você aí por favor Me diga Na descrição Na descrição Mas enfim Eu tô usando a minha capa também Que eu ganhei Na Minecon Isso não faz parte do mod Isso porque eu participei Da Minecon esse ano E eles deram capa Pra galera que participou Vamos continuar mostrando as coisas Desse mod aqui Que é muito legal Eu provavelmente Não Certamente eu vou usar ele Pra fazer o meu vídeo de Natal Aqui o que a gente tem O presente Você pode fazer presente O presente é uma coisa muito interessante Aí você pega um presente E você vem na bancada de trabalho Coloca o presente E aí vai desembrulhar o presente E olha o que a gente tem Dentro desse presente aqui A gente tem Um copo de chocolate Olha que legal O que você pode fazer De interessante com um copo de chocolate Tem várias comidas novas Desse mod Você pode esquentar Ele No fogão Enquanto ele tá esquentando Eu vou dar uma olhada Aqui em outros presentes Também Tem várias coisas interessantes E Opa Tirei uma bolinha da árvore Não queria fazer isso Mas vou pegar o outro presente Aqui também E a gente vai ver O que tem dentro deles Dentro desse aqui A gente tem Um Uma bengala de doce Aquela coisa que tem muito No No natal norte-americano E a gente tem também Um gingerbread cookie É outra coisa também Eu não sei o nome disso em português Outra coisa Que a gente vai encontrar No natal norte-americano Se eu chegar aqui E abrir mais um Deixa eu ver se eu acho aqui Mais coisa diferente Esse daqui é Não Outro candy cane Tem um que é o bolo de fruta Só que eu não sei Onde eu coloquei o meu bolo de fruta Última tentativa De encontrar um bolo de fruta Eu vou achar outro candy cane É Não deu certo O bolo de fruta Está ali no meio É outra coisa que você tem Para comer também Agora que o meu chocolate quente Deve estar pronto Eu posso pegar aqui Eu não vou conseguir tomar Porque eu estou no criativo Olha que coisa Mas aqui Está o nosso chocolate também Outra coisa legal Que tem aqui Além Ah não Tem estrela Eu não posso esquecer De mostrar a estrela A estrela importante Ela brilha Olha que coisa legal Muito legal A estrela de natal Então Outra coisa Por fim Aqui o que eu tenho que mostrar Também Você tem dois mobs novos E a gente vai pegar aqui O ovo do mob E tem mais uma coisa Que eu não posso esquecer Aqui também Você tem discos novos Com músicas natalinas Deixa eu colocar aqui Para ficar no ritmo Para ficar no clima Está dando para ouvir? Vamos aumentar isso daqui Espera aí Options Vamos jogar o som lá para cima E você tem sempre Um barulhinho De sininho Do papai noel Que fica tocando Vamos dar uma olhada Nos nossos mobs aqui Primeiro Primeiro Antes de tudo A gente tem o nosso O nosso Creeper Bicho que explode Natalino Na verdade Esse daqui é um Creeper bonzinho Ele é um elfo Do papai noel Ele ataca Ele não ataca Ele sai correndo Se você tentar atacar ele Coitadinho dele Não ataque O Creeper Agora ele está vindo Em cima de mim Por que? E depois Eu estou com medo aqui De repente ele resolve Explodir Eu não sabia Destrói a minha casa Mas aqui também A gente tem O Enderman Elfo do papai noel Ele traz presentes Para você Que é o mais interessante Esses dois mobs Eles spawnam Se eu não me engano Aleatoriamente no mapa Eu já encontrei Um desse aqui Aleatório Não encontrei um desse aqui E você tem que vencer Para conseguir A pimenta Que vai A spice O condimento Que vai te permitir Fazer as comidas de natal E aqui está o nosso Enderman Carregando um presente Exatamente Ele roubou o meu Ou ele pegou um dele Eu não sei Então Eu acho que é isso gente Esse daqui Eu vou sair da casa agora Com o meu chocolate quente na mão Espera aí Eu não quero essa O bicho que explode Está vindo junto Vem cá Creeper de natal Eu vou sair dele aqui E vou terminar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O link para baixar Todas essas coisas Está aí na descrição Você pode construir As suas coisas Com o tema de natal Fazer o seu vídeo de natal Para os seus inscritos Quem sabe Ou mandar um cartão de natal Em vídeo Para os seus amigos Com o tema de minecraft Com essas coisas Que tem nesse mapa Obviamente Tudo aqui pode ser feito Também no modo survival Se você quiser Inclusive os presentes Você embrulha Qualquer coisa Em presente Ali usando a bancada De trabalho A explicação de tudo isso Está no link Que você encontra Na descrição Junto com o download Do mod Então é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Eu O Creeper bonzinho E o E o Enderman elfo Do Papai Noel E o Alfredo Nos despedimos de você Enquanto eu vou pegar Outro disco aqui E vou tocar uma coisa Diferente Vamos lá Carols Eu não sei o que é isso I wish you a merry christmas Deve ser uma coisa Um tema bom Para terminar isso daqui Eu te desejo Um feliz natal também Embora esse não seja O meu vídeo de natal É só para apresentar O mod É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de largar O seu joinha O seu favorito Embaixo Para ajudar na divulgação Desse vídeo Faça isso Porque isso é importante E eu vejo vocês Na próxima Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto